Olá, Belém do Pará! Beleza? Olha nós aqui de novo. Nós somos da Amazônia, nós somos patrimônio cultural e material do Brasil. Use máscara e álcool em gel, lave bem as mãos, mantenha esse distanciamento social. Mais uma realização do governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará. Agora inscreva-se no nosso canal, Pará Paidegua, então Pará Paidegua Oficial. E hoje tem, tem sim, tem companhia de danças folclóricas, Trilhas da Amazônia! E hoje tem, tem companhia de dança folclóricas, Trilhas da Amazônia! Oi, morina, me leva ali pra dançar o carimbó, dançar na areia da praia, curtir os salinas e o pôr do sol. Dançar na areia da praia, curtir os salinas e o pôr do sol. Oi, morina, me leva ali pra dançar o carimbó, Dançar na areia da praia, curtir os salinas e o pôr do sol. Dançar na areia da praia, curtir os salinas e o pôr do sol. Salinas, bela maravilha do nosso Pará, encantos, beleza e magia do nosso lugar. Pescador no mar, rima pra pescar, balanço da canoa, trazendo o marisco para alimentar. Balanço da canoa, trazendo o marisco para alimentar. Atalaia, maçarico, farol velho me fascina, vou dançar meu carimbó, lá na praia da currina. Atalaia, maçarico, farol velho me fascina, vou dançar meu carimbó, lá na praia da currina. Trilha da maçã. Trilha da maçã. Música Oi, morina, me leva ali pra dançar o carimbó Oi, morina, me leva ali pra dançar o carimbó Dançar na areia da praia, curtindo o calinado e o pôr do sol Dançar na areia da praia, curtindo os salinas e o pôr do sol Salina, vela maravilha do nosso Pará Encanto os bandas e emagia do nosso lugar Pescador no mar, rima pra pescar Balanço da canoa, trazendo o marisco para alimentar Balanço da canoa, trazendo o marisco para alimentar Atalaia, maçarico, farol velho me fascina Vou dançar meu carimbó, lá na praia da corbina Atalaia, maçarico, farol velho me fascina Vou dançar meu carimbó, lá na praia da corbina Atalaia, maçarico, farol velho me fascina Vou dançar meu carimbó, lá na praia da corbina Atalaia, maçarico, farol velho me fascina Vou dançar meu carimbó, lá na praia da corbina Atalaia, maçarico, farol velho me fascina Atalaia, maçarico, farol velho me fascina Atalaia, maçarico, farol velho me fascina E olha agora o passarinho, xô, xô E olha agora o passarinho, xô, xô E olha agora o passarinho, xô, xô Periquitambóia, pendurada no caminho Periquitambóia, pendurada no caminho Para poder comer meu passarinho Periquitambóia, pendurada no caminho Periquitambóia, pendurada no caminho Para poder comer meu passarinho E olha agora o passarinho, xô, xô 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 E olha agora o passarinho, xô E olha agora o passarinho, xô E olha agora o passarinho, xô, xô E olha agora o passarinho, xô, xô E olha agora o passarinho, xô, xô E agora eu vou passar a instrução 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 O pescador quer beber Vai beber no Guajará Vento no bote Futsa no reino Canto de atravessar Sentir a força do vento que veio do norte Não é ver se peguei o bote Não é ver quem pega cuia Tava tão forte se a maria tava de bote Quase que verei o bote Foi bote rodopiar Tirei a pronta o bolo de São José Para pegar cuia da maria Pra ver se dá pra chegar Cheiro de peixe, pitiu Bolho de boto Barra que dorme no porto de Costa Pro Guajará Cheiro de peixe, pitiu Bolho de boto Barra que dorme no porto de Costa Pro Guajará Pescador Pescador quer beber Vai beber no Guajará Vento no bote Futsa no reino Canto de atravessar Pescador quer beber Vai beber no Guajará Vento no bote Futsa no reino Canto de atravessar Pescador Pescador quer beber Vai beber no Guajará Vento no bote Futsa no reino Canto de atravessar Numa canoa pequena Descanto eu vou navegar Não vejo mais trovoar Só imenso e vasto mar Numa canoa pequena Descanto eu vou navegar Não vejo mais trovoada Só imenso e vasto mar Com a folha de inaflor d'água Parece que eu vou empurrar Belas vistas apuradas Para poder contemplar Com a folha de inaflor d'água Parece que eu vou empurrar Belas vistas apuradas Para poder contemplar Casa inundada no choque Clama no meio da rua Pancada de chuva pesada E cai em noite de lua Casa inundada no choque Clama no meio da rua Pancada de chuva pesada Que cai em noite de lua E a cigarra E a cigarra anunciar Cantigas para bailar Canto dos sapos alegres Diz-se Inverno O inverno já tá pra chegar O inverno já tá pra chegar O inverno já tá pra chegar Numa canoa pequena, no escanto eu vou navegar Não vejo mais trovoada, só imenso e vasto mar Numa canoa pequena, no escanto eu vou navegar Não vejo mais trovoada, só imenso e vasto mar Com a folhagem na flor d'água, parece que eu vou empurrar Pelas vistas apuradas, para poder contemplar Com a folhagem na flor d'água, parece que eu vou empurrar Pelas vistas apuradas, para poder contemplar Casa inundada no choque, lamas no meio da rua Pancada de chuva pesada, e cai noite de lua Casa inundada no choque, lamas no meio da rua Pancada de chuva pesada, e cai noite de lua E a cigarra, e a cigarra anunciar Cantigas para bailar Canto dos sapos alegres O inverno já tá pra chegar O inverno já tá pra chegar E a cigarra, e a cigarra anunciar O inverno já tá pra chegar O inverno já tá pra chegar Esse rio é minha rua, minitua mururé Piso no peito da lua, deito no chão da maré Esse rio é minha rua, minitua mururé Piso no peito da lua, deito no chão da maré Pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande não se escanchem por aqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande não se escanchem por aqué Rio abaixo e o acima, vim assim na canaé, só de terça na maldita me lembrei de abaíter Rio abaixo e o acima, vim assim na canaé, só de terça na maldita me lembrei de abaíter Pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande não se escanchem por aqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande não se escanchem por aqué Pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande não se escanchem por aqué Pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande não se escanchem por aqué Pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande não se escanchem por aqué Pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande não se escanchem por aqué Pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande não se escanchem por aqué Pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande não se escanchem por aqué E no mar não tem peixe-boi, eu quero saber a razão E no mar não tem tubarão, eu quero saber o que é E no mar não tem jacaré Ai, como é bom pescar, a beira-mar e noite de luar Ai, como é bom pescar, a beira-mar e noite de luar Pescador, pescador o que é, e no mar não tem jacaré Pescador, pescador o que é, e no mar não tem peixe-boi Eu quero saber a razão, e no mar não tem tubarão Eu quero saber o que é, e no mar não tem jacaré Ai, como é bom pescar, a beira-mar e noite de luar Ah, como é bom pescar, a beira-mar e noite de luar É carimbó, é trilhas da maçanha Pescador, pescador o que é, e no mar não tem jacaré Pescador, pescador o que é, e no mar não tem peixe-boi Eu quero saber a razão, e no mar não tem tubarão Eu quero saber o que é, e no mar não tem jacaré Ah, como é bom pescar, a beira-mar e noite de luar Ah, como é bom pescar, a beira-mar e noite de luar E meu só que cê Ah, como é bom pescar, a beira-mar e noite de luar Ah, como é bom pescar, a beira-mar e noite de luar A lua, 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 me leva contigo pra passear A lua sai de madrugada a romper do sol Ela sai acompanhando o namorado que é o sol A lua sai de madrugada a romper do sol Ela sai acompanhando o namorado que é o sol A lua, 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 me leva contigo pra passear A lua, 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 me leva contigo pra passear A lua, 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 me leva contigo pra passear A lua, 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 me leva contigo pra passear Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, Maria, Maria, meu amor Ai, Maria, eu quero é teu calor Maria, que ponte diz que malarim e não mata ninguém Maria, que ponte diz que beijamu não consola alguém Maria, que ponte diz que malarim e não mata ninguém Maria, que ponte diz que beijamu não consola alguém Ai, Maria, Maria, meu amor Ai, Maria, eu quero é seu calor Ai, Maria, Maria, meu amor Ai, Maria, eu quero é seu calor 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 Música 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 Música